Acabamos de chegar no Chateau de Versalhes e a chegada já é impressionante. A gente nem imagina de quão grande é e quão majestuoso. A gente não viu ainda como é lá dentro. Milhares de pessoas entrando nos lugares mais visitados e é gigante. Isso aqui é só o palácio, fora os jardins.